E hoje é o último dia para prestar as contas com o Leão e em toda a região, até o começo da tarde de hoje, cerca de 15% dos contribuintes ainda não haviam feito a declaração do Imposto de Renda. Na região de Rio Preto, foram entregues pouco mais de 252 mil declarações. A previsão é de 284 mil. Na região de Arassatuba, até agora, a Receita recebeu quase 173 mil declarações, num total de quase 192 mil previstas. E na região de Presidente Prudente, das 138 mil esperadas, foram entregues até agora menos de 112 mil. Os contribuintes têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para enviar os dados à Receita Federal. Quem não entregar no prazo, terá que pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido.